Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esta linda anjinha que serve tanto para decorar o quartinho da criança como para decorar a mesa de um batizado É uma peça linda e vendável. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo Para fazer este anjinho é só fazer o mesmo processo do anjinho que já ensinei O anjinho natalino que tem todo o passo a passo do corpinho A única diferença deste é que coloquei um saquinho de areia dentro Para fazer o vestidinho você vai usar o tamanho de tecido de acordo com o tamanho da sua garrafinha Lembrando de deixar sobras para fazer as barrinhas É só unir as laterais A circunferência da minha garrafinha é de 22 cm Então a largura do meu tecido será de 44 cm Tecido costurado e unido aproveitei e coloquei uma rendinha na barrinha Na parte de cima não costurei porque vou fazer um alinhavo Já alinhavado é só vestir o corpinho Vou franzir bem E arrematar Costuro o vestidinho no pescocinho Vou fazer o acabamento usando a mesma rendinha que usei na barra É só colar usando a cola quente Bracinhos costurados e recortados é só desvirar Vou enchê-los com a fibra de enchimento Costurei a pontinha Para as manguinhas cortei círculos E vou fazer um alinhavo chuleado em toda a volta É só franzir E colocar um pouquinho de enchimento para dar volume Coloco o bracinho no meio E agora vou prender bracinho e manguinha Fazendo pontinhos em toda a volta Para o acabamento também colo a rendinha Vou prender os bracinhos no vestidinho É bem simples É só fazer o pontinho na manguinha E passar pelo vestidinho Finalizo o ponto fazendo uma laçada Como os bracinhos foram presos só no vestidinho Vou firmá-los usando a cola quente Costurei e recortei um coração Separo os dois tecidos e vou fazer um pique para desvirá-lo Vou enchê-lo com a fibra de enchimento Vou enchê-lo com a fibra de enchimento E colando com a cola quente Para o acabamento nas laterais Vou usar uma fitinha de pompom Coloco este tercinho sobre o coraçãozinho E agora vou colar as mãos E agora vou colar as mãozinhas segurando o coração Aplico o blush nas bochechinhas Para o cabelinho Estou usando esta lã especial Fiz 5 voltas de 25 cm E amarrei no meio Aplico a cola no meio Aplico a cola no meio da cabecinha Centralizo o meio da lã E colo segurando bem Aplico a cola nas laterais E desço o cabelinho Gente, esta lã tem uma textura incrível Super macia e linda Você encontra esta e mais cores na minha lojinha É só acessar o link que vou deixar na descrição deste vídeo Como eu quero um cabelinho curto Vou torcer na lateral E levar o restante do cabelinho para trás Colando em toda parte da cabeça Faço isso do outro lado também Agora é só ajeitar e colando as pontinhas que ficaram maiores E depois ajeitar e colando as pontinhas que ficaram maiores E aí Agora é só ajeitar e colar as pontinhas que ficaram maiores E agora é só ajeitar e colar as pontinhas que ficaram maiores Para a coroa estou usando um fio elástico dourado Amarro o fio na parte de trás e escondo o nó aplicando a cola e tampando com o cabelinho Nas laterais vou colar duas florzinhas combinando com as cores do vestido e coração É hora de desenhar o rostinho Primeiro faço uma marcação usando a canetinha fantasma para os olhinhos Vou pintá-los usando a tinta de tecido preta Com o auxílio do Pinta Bolinhas vou pintá-los no lugar que marquei Este Pinta Bolinhas é ótimo de fácil manuseio e você encontra ele na minha lojinha virtual Todo o material para fazer o rostinho de sua boneca já está disponível É só acessar o link que deixarei na descrição do vídeo Para fazer os traços finos estou usando a caneta Micron Faço primeiro as sobrancelhas Faço um tracinho Nariz O narizinho é só meia bolinha E a boquinha uma gotinha Os cílios também são pequenos tracinhos O segredo dos traços ficarem perfeitos é você não colocar força nas mãos Deixe a mão bem leve para fazê-los Para o brilho dos olhos e bochechas estou usando a tinta de tecido branca Com o lado mais fininho do meu Pinta Bolinhas vou fazer os pinguinhos Lembrando que as tintas de tecidos também estão disponíveis lá na lojinha Estes brilhos vão deixar a tinta de tecidos também Para a sua bonequinha ainda mais delicada Para as asinhas Estes brilhos estão usando a pelúcia Risquei Dobrei direito com direito e vou costurar Separo os dois tecidos e vou fazer um pique Como fiz no coração Desviro Todos os moldes deste projetinho estarão na descrição do vídeo Vou fechar esta abertura usando a cola quente E agora é só colar a asinha na parte de trás do vestidinho Colando o lado da abertura E está prontinha a nossa anjinha Não importa se ela foi feita com uma garrafinha Tudo que é feito com amor e capricho se torna lindo Trabalhe com zelo Trabalhe com carinho e dedicação Principalmente O artesanato é vida Ele nos liberta Cura toda a depressão Nos deixa feliz E a nossa autoestima Ah! Essa vai lá em cima Esta anjinha foi uma encomenda para batizado E aqui eu fiz um kit Nas almofadinhas e na anjinha menor Borrifei Essência Baby Que também está disponível na lojinha Então esta foi a proposta de hoje Um lindo kit para batizado Espero muito que você tenha gostado Se gostou Compartilhe este vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal E não se esqueça de deixar o joinha Um super beijo Fiquem com Deus E até mais!